Mais novidades do mundo do American Truck Simulator, estamos falando da Califórnia repaginada. Senhoras e senhores, eu acho que dessa vez a SS passou de todos os limites possíveis. Gostaria de apresentar para vocês o que a SS está trazendo na repaginação da Califórnia quando se fala de um parque nacional muito famoso lá na Califórnia, o Parque Nacional de Yosemite. Fica perto da cidade de Modesto. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas screenshots que eu vou falar para vocês. Estão fantásticas, meu Deus do céu. Então, Yosemite National Park. Pessoal, meu Deus, olha, eu dei uma olhadinha nas screenshots em antecipado e já vou falando para vocês que está absurdo, a qualidade está absurda. Assim como existem outros parques dentro do ATS, onde você não pode trafegar carregado, esse provavelmente é mais um parque que você vai fazer uma visitação sem reboque. Então, você está vendo ali, ó, commercial trucking através do parque é proibido. Então, quer dizer que nada impede que você venha com o seu cavalo mecânico, mas se você vier carregado, você vai ganhar um, vamos dizer assim, uma multinha. Outra coisa que está dizendo aqui, né, que o ticket é requerido pelas próximas, um pagamento de uma taxa, né, é requerido pelas próximas 30 milhas. Gente, mas eu vou falar uma coisa, a reprodução do parque está incrível, muito legal, muito bacana mesmo. Atualizações do American Truck, estão caminhando para uns 50. Essa repaginação da Califórnia, assim como a que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, elas estarão disponíveis inteiramente gratuito, porque se você tem o jogo original na Steam, o jogo vai atualizar e será gratuito para você, visto que faz parte do mapa original do ATS. Olha isso, pessoal, meu Deus. Essa região, ela é conhecida por ter as picos de granito nessa região, tá? Então, a gente vai ter, possivelmente aí, algumas dessas paisagens reproduzidas dentro do American Truck. Nossa Senhora, olha isso, que legal, hein? Gente do céu. Eu não sei onde é que a SS vai parar com esse jogo, pessoal. Só sei que cada vez mais, Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator estão esbanjando qualidade, hein? Olha aqui, olha, é possível ver o lago lá no fundo, olha. Olha a estrada passando aqui, ó. Caramba, gente, que isso? Que isso? Como eu falei, então, atualizações. Esse tipo de atualização é uma atualização gratuita. Você que tem o seu ATS original, receberá gratuitamente essa atualização. Faz parte do conjunto de repaginação do mapa original do ATS, que nessa fase a SS está na Califórnia. Oh, meu Deus, vem pra mim, criança, vem pra mim. Bom, novidades, então, do mundo do American Truck Simulator é aqui no Canaria Games. Assim que a atualização 1.50, ela aparecer, já vou fazer algumas gameplays aí pra mostrar pra vocês, mesmo porque existem rumores fortíssimos de que a nova, o novo core de renderização, o novo mecanismo de renderização do jogo, vem na 1.50. Rapaz do céu. É muita especulação e muitos rumores. vem em volta dessa atualização. Bom, vamos lá, então. Abraço pra vocês, eu vou ficando por aqui. Eu fui. Eu vou ficando por aqui, 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 eu vou ficando Obrigado.